Tudo bom, pessoal? Hoje eu resolvi contar pra vocês uma história de uma pessoa que mandou pra mim aqui E eu achei bacana essa história dele e eu vou contar aqui pra vocês Eu vou ler, o texto dele é um pouco mais longo, mas eu acho que dá pra gente ler aqui em 5, 8 minutos Eu acho que a gente consegue ler o texto inteiro Vamos lá, eu vou ler exatamente o que ele escreveu Ele mandou uma mensagem pra mim no meu Instagram Eu pedi pra ele, pra ele contar a história mais detalhada pra mim No meu e-mail ele mandou, então eu vou ler aqui pra vocês do jeitinho que ele mandou Eu acho que serve como aprendizado pra muitas pessoas e eu acho que pode ser interessante pra todo mundo Vamos lá, então Ele começa assim Daniel, meu nome é Edson e eu resolvi lhe contar essa história Porque acompanho seus vídeos e vejo muitas coisas que você fala Que se refletem com a verdade do meu dia a dia e das pessoas normais também aqui nos Estados Unidos Aqueles que chegam como imigrantes Aqueles que chegam nos Estados Unidos com a ilusão E acabam se deparando com uma realidade que é bem diferente Em 2009 o Brasil começava a sentir alguns reflexos da crise internacional Eu tinha uma loja em Piracicaba e outra em Limeira, no interior de São Paulo Pra quem não conhece ali, perto de Campinas Eu trabalhava com materiais para construção civil e tudo ia muito bem Em 2012 para 2013 sentimos uma queda nas vendas em razão da economia local E eu recebi na mesma época cinco processos trabalhistas que quase quebraram a minha empresa Sim, é difícil acreditar que duas empresas com mais de 10 anos cada uma e 65 empregados Possa quebrar do dia para a noite com apenas cinco processos trabalhistas Mas isto é o Brasil Infelizmente as coisas funcionam assim É um protecionismo desproporcional e que realmente quebra o empresário brasileiro Eu desanimei, vendi tudo, paguei estes processos inteiros e decidimos que o Brasil não era nosso lugar As empresas, o estoque, os equipamentos foram vendidos por quase 2 milhões de reais na época Tudo estava quitado em nosso nome Mas tivemos que pagar os processos, os empregados, as decisões Alguns fornecedores que tinham boletos de produtos que foram entregues e ainda estavam para vencer E sobrou para nós o equivalente a 150 mil dólares na época Ou seja, 2 milhões de reais de patrimônio pagando tudo Sobrou 150 mil dólares no bolso para eles Eu não lembro quanto que o dólar estava naquela época Se alguém tiver essa informação, puder colocar aqui, por favor Inacreditável como no Brasil somos empresários e somos taxados de ricos e exploradores de injustiçados Eu estava muito cansado de tudo isso Estava decepcionado, desgostoso E aquilo tudo me dava um grande nojo Eu estava entrando em depressão Fazia terapia e tomava remédios Em 2014 eu cheguei em casa no final da tarde E no meu portão fui abordado por 3 ladrões Que entraram na minha casa, bateram em mim, bateram na minha esposa E levaram tudo o que tínhamos de valor Inclusive os dois carros Claro, a polícia nunca encontrou os bandidos e muito menos os nossos pertences Isso foi a gota d'água para mudarmos para os Estados Unidos Não queríamos ficar mais um único dia no Brasil Chegamos em dezembro de 2014 com as nossas economias Meu passaporte italiano e a esperança de uma vida em paz Sim, tudo o que queríamos naquele momento era a paz A segurança de dormirmos sem termos que nos preocupar com a noite Não conhecíamos ninguém e a necessidade de comunicação nos fez procurar brasileiros Fomos para Orlando Todo mundo sabe de tudo por ali E ele colocou, entre aspas Todo mundo sabe de tudo por ali Todo mundo tem o melhor advogado, o melhor contador O melhor esquema para resolver os seus problemas definitivamente Eu tinha esposa e um filho de 9 anos Uma série de medos, inseguranças e incertezas Mas eu não podia deixar que eles percebessem isso Conheci então Paulo na igreja E logo ele se tornou o frequentador da minha casa Ele era casado e tinha duas filhas pequenas A amizade evoluiu e meses depois ele me pressionava dizendo que eu precisava me regularizar Me apresentou o advogado dele, que segundo ele era o melhor do mundo Que fez o meu visto para fazer meu processo de E2 Ali eu sentia a primeira brisa de alívio na minha vida O processo caminhava, tudo ia conforme eu esperava Paulo me apresentou então Andrei Que era um business broker E me ofereceu uma loja que poderia ser a base do meu processo de E2 Comprei o negócio por 165 mil dólares E meu E2 foi aprovado em junho de 2015 Em seis meses percebi que a loja não era tudo aquilo que tinham me vendido Que os números não eram reais E que a cada mês que passava eu tinha que aportar mais 10 mil Eu não sei se é reais ou dólares que ele me escreveu Mais 10 mil para fechar o caixa Imagino que sejam dólares Conversei com os vizinhos E todos ali falavam que eu era o terceiro proprietário daquela loja Em menos de dois anos de existência Ou seja, ali era um ponto micado Não sei o que é isso Onde um trouxa vendia para outro trouxa e se livrava do problema Falei com um broker que queria sair dali e pedir ajuda dele Ele simplesmente disse que não tinha nada a ver com isso Que eu tinha comprado o negócio O negócio era meu, a escolha foi minha Então o problema era meu Mais seis meses se passaram E em 2016 todas as minhas reservas já tinham escorrido pelo ralo Vendi o ponto para uma pessoa que queria montar uma loja de carros Cujo ramo era totalmente diferente do meu E ali poderia dar certo Entreguei por 60 mil dólares Sim, Daniel Eu comprei algo por 160 e vendi por 60 mil Nesse tempo eu já tinha perdido mais de 250 mil dólares Entre a compra do negócio, os aportes que eu tinha feito, pagamentos e tudo mais Minha mulher então foi limpar casa E eu fazia Uber Isto nos fez estancar a saída de dinheiro E pudemos guardar dinheiro para montar um quiosque que hoje nos sustenta Aprendi também que aqui a comunidade brasileira é formada por 95 pessoas de pessoas espertas E apenas 5% de pessoas corretas Aprendi que este negócio de indicação, entre aspas É sempre baseado em algum ganho de comissão Alguém sempre vai levar vantagem E esse alguém nunca é você E não estão nem aí para o que você vai sentir, perder ou aprender Aprendi aquilo que você sempre fala que o mais sagrado está debaixo do teto onde você mora E o resto não importa Sim, é verdade E aprendi isso a duras penas Aprendi a viver a minha vida de forma mais reservada Sem contar para ninguém meus erros e acertos E este é o meu conselho para todos que querem vir um dia para os Estados Unidos Bom pessoal, como eu disse para vocês Tentei ler o mais rápido possível aqui O que a gente vê com isso daqui? Eu vi ao longo de 20 anos, 20 e tantos anos Eu já vi muitas histórias Eu já vi muitas pessoas indicando Brokers, negócios, mirabolantes Ah, eu tenho uma coisa aqui que é fantástica Você vai ficar bilionário se você comprar isso aqui Eu tenho alguns negócios Eu conto alguns desses negócios Mas eu não falo para as pessoas Como eu fiz Ou como vai ser Ou como será Eu sempre dou a ideia Porque eu acho legal você dar a ideia E eu acho legal as pessoas tentarem fazer aquilo para elas Mas baseados no aprendizado delas No caixa delas No know-how delas E se elas quiserem Eu não me envolvo com aquilo Eu não indico nada Eu não vendo nada Eu não faço isso Porque eu acho que isso traz para você Uma responsabilidade muito grande E quando você traz responsabilidade Muitas vezes você traz também aí A expectativa dessas pessoas Em cima dessa sua responsabilidade Eu vejo muitas vezes as pessoas Indicando coisas O que funcionou para um Pode não funcionar para o outro E óbvio Que você deve ouvir a questão das indicações Para entender a experiência pessoal da pessoa Mas não quer dizer que você deve sair correndo ali Colocar todas essas suas fichas Dentro daquela Ideia mirabolante Que a pessoa teve Que vai te deixar milionário A gente já viu muitos casos aqui Que às vezes não dão certo A economia dos Estados Unidos é diferente O mercado é diferente As pessoas são diferentes Eles compram de forma diferente Eles investem de forma diferente Eles pensam de forma diferente Então não adianta você querer chegar nos Estados Unidos Ou em qualquer outro país Imaginando que a própria economia O próprio mercado Vai reagir da mesma forma Que você está acostumado no Brasil Não é assim Então tenta buscar A minha sugestão agora para vocês aqui Com o aprendizado dele Tentem buscar aquilo que faz mais sentido Para a sua inteligência Não que faça mais sentido para o seu ouvido Porque às vezes O bom vendedor Um amigo meu que é delegado Inclusive Ele sempre falava Todo estelionato tem sempre um esperto E um que se acha esperto Então é muito fácil Você falar Vou ganhar muita vantagem nisso Não, não usa o ouvido Não queira ouvir o que você quer Queira ouvir o que você precisa escutar E às vezes Você tomar um tapa na orelha É melhor do que você tomar um afago na cabeça Porque muitas vezes o tapa na orelha Vai mudar a sua direção E vai fazer você enxergar coisas Que talvez você não estava enxergando antes E essa pode ser a direção Que você precisa no seu caminho Tá bom? Fiquem com Deus Obrigado Deixem aqui o que vocês acham Desse tipo de vídeo Para eu trazer aqui mais histórias Eu recebo diversas Diversas Pessoas pedindo para eu contar E eu gosto de trazer aqui Óbvio que quando eles mencionam o nome De uma determinada pessoa Que eu talvez conheço Ou de um escritório Ou de qualquer coisa Eu não vou falar Mesmo que a pessoa escreva Eu não vou falar Porque a minha intenção Não é polemizar nada E nem dizer nada de ninguém Eu acho que cada um sabe O que faz da sua vida E o problema é dele Mas Às vezes As histórias podem trazer para a gente Um aprendizado Que pode ser legal Tá? Então deixem aqui O que vocês acham disso Grande abraço Fiquem com Deus Boa semana